Tá precisando de XP, KD ou distintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. Acesse a descrição e a descrição e a descrição. O que? O que? O que? Começamos bem, mané. Caralho, tem perna 1 no meu pé, velho. Se graça. Bombe, posta na B. Ação foi um sucesso. 3, 2, 1. E velho, jogador bombe como que era. Não falei, não falei não, não. Fica, dá um tiro, meu pé. Toma essa granada aí! Toma essa granada aí Minha voz tá baixa, o jogo tá alto Aí tá trolando Tá ou não tá? Alguém me confirme A missão foi um sucesso Toma essa porra Essa foi boa Sem chances A missão falhou Vamos ver se agora fica bom Opa, mano Agora Vamos, vou dar o Clique do meu jazz aqui, ó Ó, ó Pega lá Ó, o cara já mandou Quebra aqui Vamos O cara vai não pegar tiro agora O Havi tá no vídeo O cara aqui Ó, o cara, ai caralho, mano Pode ser a memória Pode ser a memória Pode ser dado pau na placa manis Nossa, eu durmo muito difícil Sei lá, mano Vencemos Bombear Granada Manjado, rei Manjado, rei Manjado, rei Fogo no buraco Paralho, zero, zero Salve, meus queridos Tá procurando o ZP rápido E mais barato que na Z8? Portal dos créditos Basta selecionar a quantidade de ZP Utilizar o meu cupom Que te dará mais descontos Na sua compra E selecionar uma forma de pagamento Lembrando que a Portal de Créditos Tem vendas para mais de 20 mil jogos online Acesse a descrição Ele quis dizer que ele vai matar 5 pessoas na escola Puxando, seguindo dando um passo Puxando Fumaça É, se cair tem que ter uma móvel Se cair pra móvel em dia Você leva até 10 Cara, não é assim Cara, não é assim Não é assim Bom, bom, bom Bom, bom, bom Fletch Cuidado com o flash Granada de massa Pau Você que pode passar Granada Granada Eu escolho você Fogo no buraco Sem chances Fire no roll A missão foi um sucesso Derrota não é uma missão Ué, pão mesmo Pra aponhar Então, o que? Tem uma Caralho, eu tava jogando Minha campeã Minha campeã bugada Tá terminando Granada, eu escolho você Tem genteύta Fã 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 Nô Fã 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 Ms tente voce um chave lá Чтобы se alongar Cabeza Qu работать Não manda comprata Não me acolência Flash Fogo no buraco! Bombe do pé! Olha a fumaça! Flash! Obre com ele! Ah, mano, esse cara... Puta, não, a roda não mata! Que merda dele! Bomba avistada! Ganada! Bomba avistada! Vencemos! O Global Risk venceu! Ganada! Opa, meus queridos! Tá procurando servidor de TeamSpeak, brasileiro e barato com o Nexus Roche Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição! Acesse a descrição! Música 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 tá dando o que é e aí 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 o cara entra com o NAC B Costa e é um piso e aí e para Parar de pisar, mundiço. Mara, que tem? Vou meter o pé daí. Pode. Também. Tudo certo. Coneque. Coneque. Puxando. Não, voltou. Voltou o meio. Não, não sei não. Valeu. O cara tá na carência por atenção tu aí, cara. Puxando. 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 Viva! Granada! Meio tá meio do meio, mano. Tem dois meios, olha. Tá meio do meio. Mas tem um meio. E não é meia. Olha a cumaça! Nada fundo A, nada fundo A, nada fundo A. Nada fundo B, sai tudo baile. B, sai tudo. Fire in the hole! B, sai tudo. B, sai tudo. Gatou dois, cara. Eu tenho que ganhar essa porra. C4, C4, C4. Bomba foi deixada aqui. Gatou. Foda o GnkB. Frank B1, Frank Barrage Você agora tá imerso Fire in the hall Flash! Facelight Mira a escada do hotel aí que eu tô olhando base Tô melhor a escada aqui Tá, só no mira fechado, você não é mais de lado Catapimbas Salve Manil, salve Manil, onde eu comprava o Jody? Salve meu querido, basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram Para mais informações, acesse a descrição Carampolas podem copiar, mas original só existe um IUPI!